Chegando agora no braço Chegando agora eu vou dar uma dadinha no braço também sim Fazendo as entregas, olha o carrinho aqui A minha tá aqui, agora estamos na estação Moca Ai gente babado, tô gravando aqui dentro do trem pra vocês agora Na calça Bora pular firme e forte Bora dar uma caminhadinha agora né gente Vou tentar gravar os princípios, o que der na verdade né Que vocês tá ligado com o que é né Vou tentar gravar o que der aí pra vocês, tá bom Espero que dê certo Vamos que vamos né gente A próxima já é o braço Vou ficar com vocês até eu descer agora tá A boca tá vermelha Não passei protetor hoje nos lados Aí esse sol aí é de doer Tá um sol gente, um sol Falou que hoje mais 31 grãos aqui em São Paulo Só que vocês sabem que a sensação aqui no centro é bem mais né Bora lá gente, bora dar caminhadinha até o braço agora Vamos um pouco vocês aí na estação do braço Aí quando chegar lá no braço eu dou uma pausa Aí quando eu tiver já uma cerealista eu já dou mais uma gravada Chegando já gente, rapidinho da moca pro braço Pessoal que vem de dentro do trem Aí também assina a cidade de vocês o pessoal que vem de dentro do trem também Que é forte o comércio do trem hein Com o braço aí já É, não dá pra ver porque tá muito só através do vidro Tá bom? O braço é cultura Chegando no braço Chegando no braço Como que vamos gente Gravar até eu sair da estação, tá bom? Aí lá eu gravo mais um pouco Olha a hora gente 9 e 21 9 e 21 da manhã 9 horas e 21 minutos Chegamos no braço Deixa eu premer bem o celular Cuidado a mão que é um mega cerealista Saindo agora da O trem Deixa o pessoal sair primeiro Essa porta aqui que eu entro já saia de frente Pra escada A escada fica desse lado Agora vamos que vamos Correria O povo às vezes vai parar bem ali Mas vai esquecendo de sair uma manufa junto Sabe? Olha aqui desse lado como que tá a situação Só pra vocês verem a situação do braço de manhã Como que é Aí vou dar uma gravadinha agora E ali eu já falo de gravar, tá gente? Vamos que vamos Vergonha não tem não Vergonha aqui é pouca Pouca também constrangida Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos lá galera Gravando um pouquinho Um pouquinho do meu dia Aqui pra vocês, tá? O povo vai olhar pra minha cara Mas não é aí Porque o povo não paga minhas contas O carrinho tá aqui Firme e forte Vamos lá gente Olha o que eu enfrento Todo dia de manhã É isso aí Esse é o braizão aqui pra vocês Aqui atrás era um circo E esse Você vê, esse ano Era um circo ainda aqui atrás Você vê quando o pessoal quer fazer construção O pessoal faz rapidinho Mas tem um buracão Aberto aqui perto Já tem mais de três meses Construíram o prédio Mas não tá para o buraco Vamos lá gente Tem que dar um espaço Pro pessoal também passar, né? Suada pra caramba Suada pra caramba Já é o bigode Bigodinho suado Vamos que vamos Que vamos Eu desço ali Opa Desço aqui já gente Olhando ali A outra escada tá parada E a gente vai por onde? A gente vai por ela mesmo Tá parada aqui Isso na babi ligeira Gente Vejo as escadas paradas Eu já vou descendo O povo olha pra minha cara Mas Vocês tão vendo o povo Olhando aí pra minha cara Olha o troço Olha eu Descendo É colisão, né gente? Vamos lá gente Vamos, vamos Vamos descendo lá ainda O povo pagou Sabe uma mordomia Pode ver um escada Descendo que já vai Mas a parada Ninguém vai Vocês viram, né? Só eu na parada Travando um pouco aí Do dia pra vocês Ah é Ficou olhando aí pra minha casa Tá aparecendo aí Na câmera, viu? Nossa, ali sentada Olha a hora Olha a hora Olha a hora aqui Tá vendo a hora, gente? Nove e vinte e três Agora dá uma pausinha Que aqui tem uns malandro Um minutinho, gente Ó, a entrada tá bem ali Tá, ó Dá uma pausinha aqui já Já volta Agora, gente Aqui no braço é super seguro Pra você andar Ó, tá vendo lá? Desde saindo da estação Que é bem ali Saindo da estação Olha lá A calçada da estação Tá vendo, ó? Ali é a clove, gente O ponto que eu tive a treta Com a mulher Onde tá aquela outra viatura Ó, você tá vendo? Tá passando o ônibus Agora na frente, ó Mas ali tem uma Uma combi policial Você vê policial Na frente da feirinha Ali onde tá escrito Depósito do Brás Ali, ó Onde tá escrito Depósito do Brás Aí, olha Outra viatura ali Outra mais duas viaturas ali Na desfile Uma viatura em frente Na pracinha Outra viatura Aqui onde eu tô agora Tem outra viatura Tá super seguro, gente Pra andar aqui no Brás agora Olha como que tá legal Olha, olha Pode vir Pode vir Que agora tá super seguro Assim Eu acho que tá 50% Mais seguro Do que tava antes É só não bobear mesmo Tá bom? Olha como que tá bacana Aqui Agora vamos dar uma andadinha Vamos dar uma andadinha Olha a pracinha Como que tá Olha Tem bastante lixeira aqui Olha O chão tá super limpinho Gente O chão tá super limpinho Daqui do Brás Amanheceu hoje Super limpinho Hoje 5 de dezembro Gente, tá 10 aqui hoje Tá 10 Porque, olha lá Tão lavando a pracinha Olha Tão lavando A pracinha tá aparada Olha Tá bonito pra você vir aqui Tirar foto no centro Se você tá vindo passear Agora em dezembro Tá muito legal Muito legal mesmo Olha Tá cheio Eu mostrei Parei na carroça Tudo, rapaz Fui virar polado Parei bem na carrocinha Tem as carrocinhas Da vida mesmo Aí, ó A calçada Como que tá cheia Logo de manhã Tá bom? O lojão do braço Vou passar aqui na frente Do lojão do braço A moça tá lavando Ali agora A prefeitura Tá lavando Olha lá, ó Tão lavando A pracinha ali Ó Meu filho, se alguém Bate a mão aqui nesse celular Maldou uma carreira Atrás do cabra Olha ali, ó Tão lavando direitinho Olha o lojão do braço Olha o lojão do braço Tá legal, gente Tá 10 Lojão aí, ó Cadê o nome? Não aparece, não Dá pra ver O lojão do braço aí, ó Tá legal Agora eu vou dar uma diminuída Que ficou meio Fosco O pessoal lavando ali, ó Tá lavando Até o homem Tão lavando Até o homem Que tá passando Tão lavando Até o de camisa azul ali, é? Botaram ele pra correr Eles tão vendo Que ele tá lavando Aí sai do lugar Que não pode molhar Molhar isso Pingar a boneza Ah, mas não escalou, né? Mas eles tão vendo Mas ele não sabe É bom pra refrescar Bom dia, hein? Bom trabalho Olha, gente Aí aqui a Ai, como fala, meu pai? A base A base, meu pai A base, gente De polícia Fica aqui na pracinha Tá bom, ó Aí depois que você tá aqui Na pracinha Ali, ó No semáforo É aquele semáforo aqui, ó Que você vira à direita Já é o box do meu esposo Aqui tem a loja de lingerie Que vende atacado Vou passar aqui no box agora E vou pra serialista agora Tá, gente? Já volto Vem uma cliente É que sou aqui Oi, gente Cheguei aqui no box H, dando beijar Corre Não é aí, Dano Meu povo Que timidez Minha sogra Livina ali no corredor Que é o box da minha sogra, gente Box 11 Moda evangélica E mais um E as camisetinhas aqui, ó As camisetinhas, gente É aí É, Dano Maria Não é pro pessoal, Dano Maria Não é pro pessoal Dano Maria Tímida Trabalhando, né, meu filho? Trabalhando um pouquinho Vou lá na serialista agora Buscar um É Nossa Esse negócio, sabe? Castanha Pra fazer uns bolos aí Olha, gente Moda evangélica Da hora esse vestido aqui, né, gente? Bonito, né? Desculpa Opa, pode passar Minhas camisetinhas ali Cada vez que eu venho Eu pego uma Ai, meu Deus Já tem a Já tem essas duas Primeira Love Eu não tenho a Essa daqui de Giração Ainda não tenho Mas vou ter Já volto, viu, gente? Vou voltar Lá na Serialista mesmo Dano Maria Nossa, tá passando ali Ali é a Ali é a lanchonete, gente Quem quiser Vim tomar um cafezinho aí também É Bem no fundo Eita, barrigão Esse barrigão é de menina É menina, amiga? É menina? Acertei, tá vendo? É menina Conheço as barrigas aí também Já volto, gente Já volto As calças aqui, ó Que eu te falei Já volto, gente Vem falar pro pessoal Beber um pouquinho aqui Vem cá Tem importância não Eu fico de frente Pra placa aqui, ó Ó, gente Um pouquinho de 2,50 Aqui na Serialista, hein? Qual o nome do senhor? Pro pessoal vir te procurar? Janil Vem procurar o Janil Daí Pra beber um pouquinho 2,50, hein, gente? Agora eu vou lá Vou esperar aqui Pra atravessar Hã? Tá vendo, né, gente? Bebendo uma aguinha de coca aqui Vai parar lá no meu canal Do YouTube Coloca lá Canal Babi, tá? Vai ver sua carinha linda lá Esse aqui é o ajudante dele, hein? Tá correndo Corre não, moço Vem Eu vou ver que uma menina colocou Aí Dejeitizinha Aí falou Ah, eu vi o seu Lá Não sei o que Agora eu vou atravessar Gente, aqui Você vai levar no seu Não, vai tá lá no canal mesmo Do YouTube Canal Babi É Vai lá Vai lá que você vai se ver lá Agora eu vou atravessar, gente Que deu pra atravessar Agora, gente Dei uma sentadinha aqui Que água de coco Deliciosa, gente Bem docinha, sabe? Uma delícia Tô aqui na Cerealista, gente Ó o Mercadão ali, ó Dá pra ver o Mercadão Aqui perto do Canudo, ó O Mercadão tá ali Eu já volto a gravar aqui com vocês Tchau, gente Oi, gente Agora eu vou encerrando por aqui, tá? Estou aqui na Estação São Bento Já tô voltando pra casa Com meu carrinho Tô inventando de levar dois guarda-chuva Aqui, ó O guarda-chuva é só Enganchando no pouco Já encontrei a Sônia aqui Uma modificação Uma senhora super simpática Deu uns beijos, né? Um cheiro Todo assumado assim Mas ela falou Que não tinha problema, não Aí, gente Vem comer aqui uns brigadeiros Gente, olha Uma delícia, viu? Brigadeiro Aquelas balas de coca artesanal Aqui a gente tem as bolsinhas ali baratas Ali tem coxinha ali daquele lado, ó Que o pessoal tá comendo E agora eu vou encerrando por aqui, tá bom, gente? Um beijão pra vocês aí Vou ficando aqui Porque, olha E sabe que horas é agora? Dá uma olhada aqui Uma hora da tarde Pra vocês verem Desde as nove da manhã Esse é o primeiro turno Provavelmente agora É... Agora já era, gente Agora eu vou pra casa Porque tá acontecendo Algumas coisas aqui Na região do centro E a gente vai ficando por aqui Tá bom, gente? Olha Um beijo pra vocês E boas vendas Pra nós Tchau, gente Gente, esse daqui é o Júlio Que toca aqui na estação Linha verde Paraíso Ele vem da São Bento Que tá casando Então tá aí, Júlio Um pouquinho do seu trabalho Pessoal, beijo Olha, gente Muito obrigada Viu? Olha, pra vocês que verem o Júlio Aqui na estação do metrô Ajuda aí Vamos ajudar a música Arte Cultura Pra viver Abrir os ouvidos E aprender Um pouco mais Das nossas raízes Olha aí a sua página A página do meu trabalho Chama-se Grupo Pé de Ourinho Eu acho que no Facebook Tá mais atualizado Então vale a pena Olhar no Instagram No Facebook Muito obrigado, pessoal Boas vendas pra nós Tchau, gente Vou encerrando aqui, viu? Tchau